Cadê a Camilha? Camilha! Camilha! Dá um abraço pra mim, Camilha! Não, se vai mudar lá, que elas saírem lá, Maria. Depois elas arrumam daí. Ô, menina! Ô, dá um abraço pra mim! Aí, mãe! Deu passar! Vamos na caixa? Filma aí, depois espace pra nós. Tá, tô filmando tudo! Manda bala aí, ó! Tô cansada, não tem risada! Coelhei a luz até o passar! Já pensei que tanto só gostar! É o fim! Ó, cupido, vá longe de mim! Entrei meu coração, a outra lula mais! Que prometeu pra amar, eu me fazia feliz! Porém, ele me passou pra trás! E o beijo bem que o seu riqueiro é o fim! Ó, cupido, vá longe de mim! Ó, cupido! Eu vi no coração, cansado de chorar! A flecha do amor, só traz a angústia e a dor! Mas só cupido, o meu coração! Não quer saber, tu faz uma paixão! Por favor, vem se me deixa em paz! Meu pobre coração, já não acredita mais! E ele é o fim! Ó, cupido, vá longe de mim! Eu vi no coração, não quer saber, tu faz uma paixão! Por favor, vem se me deixa em paz! Meu pobre coração, já não acredita mais! Ele é o fim Honra, cupido Vai longe de mim Ei, ei É o fim Honra, cupido Vai longe de mim Honra, cupido Honra, cupido Cassiano Se você quiser experimentar O prazer me vai gostar O salto é perfeito Não se espere ou não me perdiar Pode me acender Só na areia eu tenho pra amassar Na perna tem Mas por favor da perna É bem-se eu sei Mas se você quiser experimentar Você quiser experimentar Você quiser experimentar Você quiser me vai gostar Quando eu romparei sombretar É geral, ele é o bom É um pouquinho mais Tem muitas garotas Para mim é normal Eu sou um bom empuzé Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah ah Uh, meu carro tem medo Não se espera pra me perdiar Podia sem creia Estou na areia e eu sei trabalhar Já pergunto a festa, sou o mundo da festa Tentei somente mais Deixa o que tem, deixa o que tem Se quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço o comentário, eu sei lá O meu som é um pouquinho mais Tem muitas garotas, para mim é normal Eu sou um momento de estar Eu sei o que tem, deixa o que tem Eu sei o que tem, deixa o que tem Eu sou um momento de estar Eu sou um momento de estar Vamos fazer uma entrevista rapidinha aqui Com os artistas Seu nome? Vai mandar um beijinho, abraço para quem? Para minha mãe, para meu pai, para minha família e para todos que estão aqui Muito bem, seu nome? É, gente É, gente, vai mandar um beijo, abraço para quem? Para meu pai, para minha mãe, para minha família e para todos que estão aqui E a cabeleireira Dina e a... Onde está o papai e a mamãe e para sua família? Ali E o checheu? Gustavo Vai mandar um abraço para quem, Gustavo? Para minha mãe, para meus irmãos, para minha família e para todos que estão aqui Muito bem Seu nome? Jéssica Vai mandar um abraço para quem? Para minha mãe, para meu pai, para minha irmã, para a Kelly e para todos que estão aqui E a cabeleireira Dina e a Ben Muito bem Muito bem Seu nome? Cíntia Vai mandar um abraço para quem? Para minha mãe, para meu pai, para a Kelly, para a Denise e para todos que estão aqui Deixa eu só pedir para vocês, troque agora, bota vocês lá e vem vocês aqui para frente Só para mandar um abraço para quem? Voltando aqui, abraço para quem? Para meu pai, para minha mãe, para a Denise, para a Kelly e para todos que estão aqui Muito bem Seu nome? Como? João Vitor João Vitor Vai mandar um abraço para quem? Para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos e para todos que estão aqui Beleza Seu nome? Jéssica Vai mandar um abraço para quem? Vou mandar um abraço para todas as mães, os presentes, especialmente para minha mãe E eu quero parabenizar as que colaboraram com a nossa dança Muito bem Seu nome? Camila E a Camila vai mandar um beijo e um abraço para quem? Para minha mãe, para o meu pai e meu irmão e para todos que estão aqui Muito bem E hoje é aniversário da Camila, não é? É Vamos dar parabéns para ela rapidinho Vamos lá Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos servida Proteção de Maria e as bênçãos de Deus Muito bem Deus abençoe Camila e parabéns Até mais Até mais, vamos lá Vamos continuar então agora Amis da festa Fazer o bingo Amis Vamos lá 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 Vamos lá